Você falou que quando você começou a estudar para a ESA, você fazia faculdade, aí você trancou a faculdade de Direito para estudar para a ESA. Não rolou, porque... E aí, quando você se formou na ESA, você voltou a fazer a faculdade de Direito? Tipo assim, aí desandou, porque... Na cidade onde eu fui, aí eu formei, casei e fui para o Mato Grosso do Sul. Fomos para o Mato Grosso do Sul e minha esposa. Lá na cidade não tinha faculdade, velho. Isso era uma das coisas que eu ia até falar com relação à preparação. Porque não dá para você ficar esperando ficar tudo perfeitinho, né, velho? Você tem que desenrolar, mano. Entendeu? Você tem que ser... Igual o Infante fala, né? Você tem que ser desmanivrado, velho. Entendeu? Se você ficar esperando tudo ficar ali perfeitinho, você não faz, velho. Situação ideal, né? Não, não existe, mano. CNTP ali, condições normais de temperatura e preço. Não, velho, é na correria. E quando eu cheguei lá, não tinha. A faculdade foi muito, sim, complicado esse período. Porque eu queria estudar, né? A gente precisava fazer uma faculdade e tal. E aí eu procurei uma faculdade à distância que atendesse, né? E que nos desse condições de nível superior. imediatamente, de imediato, não era um plano meu fazer concurso para sair das Forças Armadas. O meu objetivo era fazer um concurso para permanecer no Exército. Era, assim, fazer uma faculdade de administração e usar aquilo para eu acessar ali o quadro de oficiais e tal. Fazer o concurso da SPSEX, no caso. Fazer o concurso da SPSEX, exatamente. Fazer esse concurso aí. Mas acabou que, no decorrer da jornada, da caminhada ali, eu fui travando contato com diversas instituições, vendo as possibilidades que eram, assim, muito maiores. E isso foi levando a gente por outros mares, né, velho? Foi levando a gente para outros caminhos aí. E conta para a gente... Eu conheci o serviço da UF. E conta para a gente, Maio, como que foi essa sua faculdade? Foi tranquilo para terminar? É só a treta. Eu vou te falar, cara, tudo na vida, tudo na nossa vida é com base no suor, mano. Não existe. As coisas não vão cair no nosso colo, nada. Vai cair de mão beijada. E, assim, tudo que vem desse jeito, cara, a gente desvaloriza, a gente não se empenha. Então, a gente tem que ter um cuidado. É importante. O processo na nossa vida, ele é extremamente importante. Por isso, a gente não pode ser desse tipo que murmura. Isso foi um erro que eu cometi. Eu reclamava demais. Eu via as coisas muito para o lado negativo. Então, a gente está aqui para também falar dos nossos erros. Para que você aí que está se preparando agora não enxergue as dificuldades como algo assim, ah, não, isso é ruim, não é importante. Não. Até o sanhaço, até a dificuldade, ela é importante para a tua formação. Entendeu? Para a formação do teu caráter. Enfim, para você aguentar o tranco. Então, foi, assim, muito complexo, Tiagão. Mesmo sendo uma faculdade à distância, foi muito correria. Porque eu tinha que fazer as provas. Às vezes, teve, por exemplo, um semestre que eu puxei oito matérias, cara. Eu falei, vou puxar um pouco mais de matéria, quero terminar antes. E calhou, cara, de no campo, o campo, a data da atividade de campo coincidir com a data da atividade de prova. E aí, eu fui chorar na faculdade, aquela coisa, eu chorei lá para a diretoria. Falei, não, deixa o tenente aplicar a prova em mim, tarará, e vai ser tranquilo, não vai ter problema. Consegui manobrar a situação, o tenente aplicou a prova no campo, cara. Eu tive que fazer oito provas. Lá dentro do Pantau, na época do Betione, velho, é. Foi triste, velho, assim, porque eu estava extremamente cansado, aquele estresse e tal, e às vezes você não tem a compreensão de todo mundo, mas você tem que passar por cima, velho. Às vezes a pessoa, de colegas, cara, assim, colegas que às vezes estão ali contigo no dia a dia, mas você entende, está todo mundo no sanhaço, cansado, com fome, né? E aí, pô, o cara saiu para fazer prova, deixou em soldado aí, aquela coisa. Você tem que, mano, manter o foco, dificuldades vêm, elas te amadurecem, elas te levam para um outro nível de maturidade, e depois você se reconcilia com o que você tem que se reconciliar, você se ajusta ali, mas naquele momento você tem que manter a cabeça fria. Sim. Né? E foi assim, foi, cara, a formação foi aos trancos e barrancos, velho. É, mas é possível, né, Maicon? Não, mano, não tem jeito, velho. Eu, rapaz, estudando hoje, vocês vão ver aí que, cara, todo dia um sanhaço, uma correria, e a vida da gente é assim, a gente não pode parar, não. Com certeza, com certeza. E até o Guerreirinho perguntou aqui, o João Vitor, ele perguntou quem forma na ESA sai com nível superior. Hoje sai, né? Mas o Maicon se formou na ESA em 2014, não foi, Maicon? 2010. Desculpa, perdão. 2009. Então, em 2009, não saía com nível superior. Hoje sai sim. Hoje quem se forma na ESA sai com diploma de nível tecnólogo, né? Então, equivalente a nível superior. Tá bom? É uma graduação, né? Serve para fazer outros concursos aí. Tchau, 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 tchau.